Já não tenho mais ideias Nem eu Oh, tem falta piar Precisamos do guincho, será mais rápido Precisamos de um exército para o retirar daí Podemos não ter um exército, mas temos um dragão Ja, Jane! Percebeste o meu sinal de bandeiras? Ou era preciso de ajuda Ou as minhas meias estão cheias de queijo Joguei pelo seguro Ah, até que enfim Isso, Mota Obrigado, dragão Foste muito gentil por me salvares Posso voltar a porto como estavas? Não, a sério, obrigado, dragão Não admira que o humor tenha vindo abaixo Quem faz esta argamassa? É demasiado seca Oh, está bem Todos sabem que fui eu Se fôssemos atacados, este muro não serviria de nada Lamento Então, o teu novo reino fica muito perto, hã? Eu inventei a história da oferta Rei que arrugarra, francamente Estavam todos zangados com o dragão Achei que era uma boa ideia Ah, Jane, estás aqui Ainda não partiste? Ótimo Excelente Queria dar-te uma palavrinha Antes de ires Mas, sua amastade Eu já... A palavra é Princesa Lavinia Oi? São duas palavras Seja como for Diz-se à pequenina Que te ias embora Ela proibiu-te E tens de ficar Sim Mas quem é que me derrubou o muro? Ah... Fui eu Majestade Então arranja-o Não fica bem assim Sinto-me seminu Trata disso A sério? Voltaste mesmo para nós? Sim Os dois Muito bem Eu arranjo o muro Não obstante Logo depois De apanhar aqueles barris